Música Olá, estamos estreando mais um Câmera Entrevista. No programa de hoje vamos entrevistar a secretária Marta Zanella, secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Tudo bom, secretária? Tudo bom, que prazer estar aqui falando com os nossos espectadores da TV Câmara para falar um pouquinho da nossa cultura e da nossa secretaria em Santa Maria. Secretária, de uma forma resumida, quem é Marta Zanella? Bom, Marta Zanella é uma professora, primeiro é uma mulher, mãe, né, de três filhos, casada com Irineu, tem o Andrigo, a Ângela e a Andriza, então eu sou muito família, então primeiro é isso. Segundo, Marta Zanella é professora, psicanalista e vereadora e hoje secretária. E é uma pessoa que tem uma vontade imensa de fazer a diferença no ambiente onde que vive e deixar para os meus filhos e para os meus netos, além do meu nome, que é um nome que fez uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que sempre lutou pelo aquilo que acredita, pelo melhor para os outros e também poder fazer a diferença para a gente deixar uma cidade melhor, que Santa Maria merece. Nós viemos, não sou santamariense, nem eu, nem meu marido, viemos para cá para que os filhos pudessem crescer aqui, estudar aqui e foi o que aconteceu, se formaram aqui. E a gente agora quer retribuir para Santa Maria um pouquinho daquilo que nós recebemos. Nos próximos dias, vão iniciar as festividades da Semana Farroupilhe. Sabidamente, a senhora tem um engajamento nessa área. Queria que a senhora abordasse um pouco mais. Como iniciou, como é que é o seu engajamento nessa temática? Bom, nós, atualmente, meu marido e eu somos os patrões do CTG Sentinela da Querencia e nós entramos, desde que a gente veio para Santa Maria, o Sentinela começou, se for bem na época que nós chegamos aqui, foi quando iniciou o Sentinela. E a gente, por morar lá em Camobi, por estar próximo, a gente se engajou e vem desde a criação do Sentinela, trabalhando lá. Já fomos patrões noutra época, voltamos dessa vez de novo. Os nossos filhos se criaram dentro do movimento tradicionalista, aprenderam a dançar, a cantar, a declamar. Eu tenho meu filho que faz chula, que faz a bolhadeira de fogo, que toca cordeom, que dança, gosta de cantar. Tudo de forma bem amadora, como amador, não profissional. Mas que se engajaram e cresceram, então, nesse ambiente. E eu sempre digo que o que eles aprenderam no CTG, que é a cultura, a tradição, eles vão levar para a vida inteira. A parte de educação, a parte de valorizar o que é da gente, a cuidar da nossa cidade e reconhecer o nosso Estado como um Estado que realmente tem uma história de colonização, uma história de pessoas que deram seu sangue para que este Estado fosse um Estado livre, um Estado que a gente pudesse viver com liberdade. Porque a gente sabe que, ao longo da história, foram tantas as guerras, as brigas, os conflitos, e que chegamos hoje nesse Rio Grande do Sul, que nós amamos tanto, com muitas dificuldades, mas que tem um movimento tradicionalista muito forte. Mas eu também gosto, sei que não é só o movimento tradicionalista em si, por cultuar usos e costumes, mas é que os CTGs, as entidades tradicionalistas, os departamentos, eles agregam pessoas, agregam, trazem jovens, crianças, e nos CTGs, nas entidades tradicionalistas, vem o pai, o avô, o tio, a família está presente, os nossos jovens estão ali com a sua família. Então, a maior escola social do Brasil, eu considero, as entidades tradicionalistas, porque nós não temos, nós recebemos todos, nós aceitamos a ajuda de todos, e nas entidades tradicionalistas, todos somos voluntários. E nós temos muitas. A nossa 13ª Região, que fez 50 anos este ano, o movimento tradicionalista há 50 anos também, tem milhares de pessoas, e todos são voluntários. Então, quando tu faz porque tu quer, tu faz com amor e bem feito. A senhora é professora, militante na área da cultura tradicionalista, envolvida agora como secretária de cultura. Na sua visão, a senhora acha, por exemplo, que a juventude e a sociedade em geral conhece pouco a sua história? A minha? A história do Rio Grande do Sul, do Brasil. Do Brasil. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um outro momento de sociedade. Como professora há 30 anos, o que eu era, a professora que eu era há 30 anos atrás, para hoje mudou a forma de enxergar, porque hoje tu tem uma facilidade muito grande. Pega o teu celularzinho e tu sabe que dia foi proclamada a república, que dia aconteceu a Revolução Farroupilha. Então, as pessoas hoje são muito imediatistas, então elas não querem mais estudar, saber da história. Então, eu acho que as entidades tradicionalistas ainda trazem, de uma forma, no livro, no caderno, no escrito, através dos seus historiadores, essa nossa história. E eu acho que os nossos jovens sabem muito pouco. Deveríamos saber mais, porque é nosso. Com certeza. O que está sendo, o que a secretaria está programando agora para comemorar essas atividades, essas festividades? Bom, a Secretaria de Cultura é uma secretaria de apoio. Na verdade, quem programa as atividades da Semana Farroupilha é a 13ª Região Tradicionalista, que vai ter, nós vamos ter rondas em todos os CTGs, são 30 e tantos CTGs, a gente vai ter rondas, a gente tem uma semana de atividades que começa praticamente dia 10, ali vai até dia 20, a gente recebe a chama, a gente tem fogo de chão, a gente faz as nossas comidas típicas, a gente faz as danças, como CTGs. E vamos ter o grande desfile Farroupilha, no dia 20. Então, essa programação, esse agendamento de atividades, fica em cargo da 13ª Região, que hoje nós temos como coordenador do Sr. Sérgio Fazbinta, com toda uma comissão de campeiros, cultural, e que, então, a gente é apoiador dessas atividades. Entrando um pouco na temática do esporte, há alguns dias, aqui na Câmara de Vereadores, teve um debate, uma audiência pública, para tratar de eventuais alterações na Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Na sua visão, o que precisa ser alterado para qualificar esta legislação? Bom, a lei do Proesp foi de 2008, então, é uma lei que, ao longo desses anos, ela permaneceu como foi criada. E a gente sabe que, a cada ano, as coisas vão se modificando, e até porque mudaram as leis, agora, em dezembro, surgiu a 3.019, que é uma nova lei, que a gente tem que se adequar. Então, o que é necessário? Não que o Proesp seja uma lei que tudo está errado. Não, tanto é que ela é tão boa, que ela ajuda quantas entidades esportivas. O que precisa é fazer algumas adequações, e que a gente está tratando disso, como com o Conselho do Esporte, juntamente com a Secretaria, para fazer essas adequações. Mas, o Proesp é um incentivo que nós temos para o nosso esporte. A senhora foi reeleita vereadora e está licenciada para ocupar o cargo de secretária. Na sua visão, quais foram as principais ações do seu mandato, em nome, em prol da cultura de Santa Maria? Como vereadora. Aqui, como vereadora, a gente sempre diz que ser vereador é você ter que passar por todas as secretarias. Você tem que ter um diálogo bom, você tem que conversar com os secretários, porque o vereador é o fiscalizador do povo, é aquele que vai trazer, vai fazer o elo da comunidade com o executivo. Então, o vereador tem que fazer esse elo de forma bem séria, de forma bem comprometida e tendo esse bom relacionamento no governo. Por quê? Porque a gente, como vereadora, a gente não faz. A gente pede e o secretário vai fazer ou não aqueles nossos pedidos. Então, eu vejo que eu fiz como vereadora, eu criei alguns projetos, eu criei a Semana da Abamentação do Leite Materno, que é nacional, isso e nós não tínhamos em Santa Maria. Essa semana até que era um projeto da nossa vereadora, da nossa saudosa vereadora, Maria de Lourdes Castro, e daí eu encampei e fiz o dia do pedestre, porque eu acho que nós precisamos de muita educação no trânsito. Motoristas são alguns, mas pedestres somos todos. Então, nós temos que saber o que é, quando é que a gente pode atravessar, porque a gente também tem que ser muito mais, ter aquela atenção que os pais nos diziam. Quando for atravessar uma rua, tu olha para um lado, olha para o outro, cuida, ver o que é, conhecer bem a sinaleira, saber bem, conhecer os sinais de trânsito também. A sinalização de trânsito é muito importante e os nossos jovens, hoje nessa correria também, os jovens, eu sempre digo, os mais novos e os mais velhos. Os bem jovens e os idosos têm dificuldade, por isso que a gente tem tanto atropelamento, tanto acidente, porque às vezes uma pessoa que vai se atravessar de forma errada pode causar um grande dano para um todo. Então, foram projetos sempre voltados para auxiliar a comunidade de alguma forma. E que também tem relação com a cultura, né? Ah, bom. A cultura passa por todos os segmentos. A saúde é cultura, educação é cultura, a infraestrutura é cultura, cuidar das praças é cultura, cuidar do nosso patrimônio é cultura, e aí tu vai, a cultura passa por todos os segmentos e todas as secretarias. Nós somos, temos que, temos uma cultura, porque se nós não tivermos, nós não sabemos para que rumo nós vamos dar. Com certeza. Secretária, saindo agora do Poder Legislativo e entrando no Poder Executivo, na sua avaliação, o que está sendo feito, quais são as principais ações que estão sendo feitas pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e Lazer, nesse atual gestão? Bom, desde o dia 2 de janeiro, quando nós entramos na secretaria, e que eu digo sempre que é um grande presente, que é uma secretaria muito bonita, e unir a cultura, esporte e lazer foi uma coisa muito, foi muito bom, foi muito positivo, porque uma estrutura ajuda a outra. Nós não temos muito recurso, como todas as secretarias de cultura, acho que do Brasil, nós somos a prima pobre, como eu digo, tanto a cultura quanto o esporte. Mas a gente tem uma coisa que é a pedido do prefeito Jorge Pozzobon e do vice-prefeito Siquim, que a gente tivesse um olhar diferenciado, que tivesse um comprometimento com a sociedade e que fosse aberto ao diálogo. Então, desde o dia 2 de janeiro, nós entramos lá, nós somos abertos ao diálogo, nós recebemos todos, nós conversamos, nós temos reunião, a gente sabe o que o produtor cultural de Santa Maria quer, nós sabemos agora, mais ou menos, ainda não conseguimos atingir todos, porque 100% a gente vai tentar conseguir ao longo dos quatro anos. Mas a gente já está assim com um grande grupo de produtores culturais, um grande grupo do esporte junto. Então, a gente tem esse diálogo, a gente consegue conversar, porque às vezes as pessoas estão dentro de segmentos que têm objetivos afins, objetivos iguais, mas eles não sabem o próprio trabalho. Então, a gente está fazendo, sendo esse elo de conversa e o diálogo, a transparência e o comprometimento. A gente se compromete, não tem dinheiro, mas nós somos apoiadores. De alguma forma, nós vamos estar juntos. Uma das ações agora é com relação ao Centro de Convivência 21 de Abril, que está realizando uma série de atividades de forma gratuita, oferecendo uma série de atividades de forma gratuita à população. Que atividades são essas, secretária? Bom, dentro dos nossos equipamentos públicos, sejam eles culturais ou esportivos, as atividades, quando são oferecidas pelo poder público, elas têm que ser públicas e gratuitas. Então, lá no ano 21, hoje, nós temos várias atividades. Nós temos escolinha de futebol, nós temos artistas plásticos, nós temos dança, nós temos jogo de botão, nós temos luta, o maitai, nós temos academia e tem um espaço que a comunidade pode usar, tendo espaço, agendando antecipadamente, aquele espaço lá que é multifuncional, ele pode ser utilizado por qualquer um que tenha vontade de ajudar, que pense na inclusão social, que pense na parte educacional, porque nós temos que ajudar para que as pessoas sejam melhores. Pode ir lá conversar, que vai ter o seu lugar lá. Em junho deste ano, Santa Maria aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. Gostaria de saber da senhora o que é o Sistema Nacional de Cultura, para os nossos telespectadores, e o que impacta isso na cultura de Santa Maria. Bom, antes de nós falarmos do Sistema Nacional, nós vamos falar que foi um trabalho, desde 2015, da Conferência Municipal de Cultura, que vem um grupo de pessoas, juntamente com o Conselho de Cultura da época, que tinha como presidente Daniel Paim e a vice-presidente de Nara Paixão, juntamente com a Secretaria Ara, depois com a Secretaria Marília, e aí acabou, quando eu entrei, nós criamos a Lei do Sistema Municipal de Cultura. O Sistema Municipal de Cultura é um sistema que é direcionado pelo Sistema Nacional de Cultura, que teria que ter cinco pilares. Primeiro, ter uma secretaria, temos. Segundo, ter um plano municipal de cultura, temos. Ter a Conferência de Cultura, também temos. Ter um fundo de cultura, temos. E, por último, nós tínhamos que ter um conselho de políticas culturais, e esse nós não tínhamos, que agora é o que nós fizemos na conferência agora. Então, nós tivemos agora com cinco pilares da cultura, nós temos o Sistema Municipal de Cultura, completo, com todos os pilares. E aí, isso nós fomos, sancionamos no último dia da Feira do Livro, em maio, e agora, em junho, nós aderimos, então, com todos esses pilares já encaminhados e prontos, nós engajamos no Sistema Nacional de Cultura. O que é isso? Isso é um sistema único no Brasil de cultura, que hoje, no estado do Rio Grande do Sul, só tem cinco cidades que tem, que aderiram, que fizeram essa adesão, que criaram, porque isso depende de criar a lei, é um trâmite longo, né? Mas, a gente conseguiu. Deve ser burocrático. É burocrático também. E, este, conseguimos fazer adesão, então, o que isso vai nos facilitar para Santa Maria? O que vai trazer? Qual é o ganho? Que nós vamos estar diretamente ligados a esse sistema. Nós já estamos cadastrados, nós vamos poder fazer a captação de recursos de forma muito mais, menos morosa, menos burocrática também. Por quê? Porque a gente já vai estar todo cadastrado, então, surgiu o recurso, a gente encaminha os projetos, faz a captação, é muito mais, a linha fica muito mais, uma via de mão dupla muito mais... Agiliza o processo. Agiliza o processo. E os nossos produtores que vão ganhar, com certeza, né? Secretário, nós vamos para um intervalo, um breve intervalo, fique conosco e não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos entrevistando a secretária Marta Zanella. Secretária, dando sequência a esse nosso bate-papo sobre a cultura de Santa Maria, há alguns dias aconteceu a Conferência Municipal de Cultura. Qual a sua avaliação desse evento? Bom, eu, para falar também da conferência, eu tenho que falar do Mesa Cultura, né? A Mesa Cultura, que é o mês de agosto, começa dia 1º e vai até dia 31, que hoje é o último dia, foi uma lei criada aqui nessa casa pelo vereador Luiz Carlos Drusian e pelo vereador Daniel Avello. Então, criaram para em Santa Maria o Mesa Cultura, que foi muito bonito, né? essa criação, porque a gente concentra, não que a gente não tenha atividades de cultura ao longo do ano, porque até fizemos muita cultura nessa cidade, mas neste Mesa da Cultura nós trabalhamos muito pela cultura, todos os equipamentos acontecem, atividades e ações, os nossos produtores culturais participam, fazem suas atividades. Então, este ano, nesse Mesa da Cultura, nós tivemos uma atividade extra, que foi a Conferência Extraordinária de Cultura, por quê? Para criar o Conselho de Políticas Culturais, que é o quinto pilar do Sistema Municipal de Cultura, para a gente poder, então, estar apto, de forma plena, a todas, a essa adesão ao Sistema Nacional. Então, nós tivemos, do dia 7 ao dia 11, lá no Clube Dores, as pré-conferências. Como fazem parte desse Conselho, 16 pessoas titulares, 16 suplentes do Executivo, do governo, e 20 pessoas da sociedade civil, dos segmentos que são os mais diversos, que é teatro, dança, música, circo. São 20 segmentos. São 20 segmentos. Cultura indígena, cultura viva, cultura popular, patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, arte visual, design, moda. Então, são 20 segmentos que vão fazer parte desse Conselho. Para fazer a forma mais democrática que foi deliberada na Conferência, seria fazer uma Conferência Extraordinária, se fazer as pré-conferências, e depois, na Conferência, ter a votação. E aí, então, nós faríamos a eleição dos representantes dos 20 segmentos. E foi isso que aconteceu. Então, nós fomos, do dia 7 ao dia 11, as pré-conferências, com todos os 20 segmentos. Tivemos representação dos 20 segmentos. Foi votado dia 28 e 29. E lá na FAMIS, nós fizemos a conferência extraordinária no dia 28, que nós trouxemos o Clóvis de Porto Alegre para falar sobre o que é ser conselheiro, qual é a importância do Conselho e da Fundação Ulisses Guimarães. Aí, no dia 29, nós fizemos a aprovação das moções. E no dia 30, que foi ontem, foi o encerramento no Teatro, 13 de maio, com a nomeação dos conselheiros eleitos, democraticamente, pela cidade de Santa Maria. Tivemos uma representatividade muito grande nas eleições. Para nós, estamos muito felizes, então. As pré-conferências foram uma das novidades nesse novo sistema de cultura, né? A senhora acredita que a participação popular, ela contribui para a cultura de Santa Maria? Eu não só acredito, como eu tenho certeza disso, porque nós não podemos hoje pensar em nada que é público que não tenha participação popular. e o Conselho é o que legitima essa participação popular. Por quê? Porque nós vamos ter ali, quando nós tivemos os 11 segmentos, debatendo a cultura em Santa Maria, discutindo, elencando seus representantes, aquela pessoa que vem, ela vem em nome do seu segmento, ela não vem em causa própria, ela vem em nome do seu segmento. Seu segmento vai estar fazendo parte do que a cultura de Santa Maria vai ser daqui para frente. O que nós vamos fazer como cultura em Santa Maria? No ano que vem nós temos 160 anos de Santa Maria, 50 anos do título Cidade e Cultura. Então, para ser Cidade e Cultura, nós temos que ter realmente a participação da comunidade. E ela está se efetivando através dos 20 segmentos. E da eleição. Porque quando a comunidade vem eleger os seus representantes, também está participando. E se enganja mais em todo esse sistema de cultura. Exatamente. Se empodera e sabe que tem voz, tem vez e tem voto também para isso. Secretária, outra ação foi a criação do Fundo Municipal de Cultura, o Fundo Cultura, através da Lei 6032 de 2015. Como será a arrecadação de recursos para esse fundo e como será a distribuição para as entidades interessadas? Bom, o Fundo Cultura tem uma lei, que foi também de 2015, pós-conferência. Toda lei, ela vem já com a sua normativa. Ela vem dizendo como vai ser, de onde vai sair o recurso, que pode. Nós estamos, inclusive, entramos em uma edital, no ProCultura Estadual, para poder colocar dinheiro no fundo. Também, o que sobra da arrecadação da LIC, as devoluções, os impostos, por exemplo, as taxas que têm que ser pagas. Que a gente, todas que podemos direcionar, a gente está direcionando para o fundo. Então, esse fundo tem um valor, que é de 150 mil, que nós estamos captando ainda. E ele vai ser utilizado, vai ser através de edital. Ele é todo normatizado, ele é todo com edital, baseado na Lei 3019, para poder ser repassado esses recursos para as entidades fazerem seus trabalhos, para os projetos, né? Vamos dividir de forma igual para todos os segmentos. Então, eu acho que, como ainda não foi utilizado, nós ainda estamos fazendo as normativas e as regras, porque isso tem que ser bem feito, porque a prestação de contas, você ganhar o dinheiro é fácil, você fazer o seu projeto é fácil, mas depois a prestação de contas é o mais difícil e tem que ser muito bem, senão você acaba, de repente, tendo que devolver esse recurso que você recebeu. Então, a senhora dizia que, nesse início ainda, o Fundo Cultura está no processo de adequação. Está de adequação. Está de adequação, mas ele já existe, ele é real. Em julho deste ano, a senhora esteve reunida com dirigentes do segmento carnavalesco. A prefeitura já tem alguma definição para o carnaval de 2018? Bom, nós, no encontro que tivemos com a Liga Santa Mariense do Samba e com os presidentes das escolas de samba, ficou decidido que, isso foi em julho, que em agosto, no início de agosto, viria um projeto com o que eles queriam para o carnaval. O projeto chegou, não no início de agosto, chegou agora, em poucos dias, mas chegou dizendo o que se quer para o carnaval de Santa Maria de 2018. Também ficamos sabendo que as escolas estão buscando, através da Lei Rouanet, com o produtor cultural de Jaguarão, que vai entrar na Lei Rouanet para a captação de recursos para as escolas. Então, estou aguardando, esse produtor vai vir amanhã conversar comigo, já está marcado. E ele vai nos dizer qual é o projeto, como é que vai ser, o que ele preteia para o carnaval do ano que vem. E, a partir daí, com tudo isso em mãos, nós vamos sentar com o gabinete de governança, com o prefeito e vamos determinar o carnaval de Santa Maria. Que seja contento. Acredito assim, o nosso prefeito Jorge, ele é carnavalesco, assim como eu sou carnavalesca também, como o nosso vice-seguim também é carnavalesco, o Guilherme, que é da Casa Civil, também é carnavalesco. Então, nós somos carnavalescos e queremos o carnaval em Santa Maria. Mas o carnaval tem que ser, na nossa medida, conforme a nossa perna alcança. Não podemos fazer uma coisa que depois nós não possamos cumprir. Então, há comprometimento, há transparência e aquilo que a gente quer para todos os santamarienses tem que ser de igual para igual e tem que ser com muito pé no chão. E é isso que a gente está tratando dessa forma. Até o final do ano, nós teremos ainda uma série de comemorações, de datas importantes. Falamos da questão da Semana Farroupilha e a senhora nos bastidores também falava alguma coisa sobre o Natal. O que está sendo programado para as comemorações natalinas deste ano? Bom, o Natal é uma atividade que não é diretamente da Secretaria de Cultura, ele é da Secretaria de Turismo, mas nós somos parceiros. Nós estamos pensando juntamente com o secretário Falco, que eu não gostaria de falar por ele, mas vou falar rapidamente porque eu faço parte um pouquinho da comissão. Vai ser um Natal também com o pé no chão, dentro daquilo, um Natal bonito, bem organizado. Uma coisa dentro das proporções que o governo nos deu, as diretrizes, o nosso governo, o Jorge Pozzumon e o Siquim. Então, está sendo pensado, vai ser uma coisa bonita. Santa Maria pode esperar que vai ter um Natal bem lindo e, dentro das possibilidades, mas uma coisa de bonito e bom grado. Não podemos esquecer que nós temos Tertúlia ainda, que vai ser em dezembro, que é da Essicinha da Cultura, é um grande evento da cultura. Nós vamos ter, nós tivemos Felipe de Oliveira, o concurso Felipe de Oliveira, tivemos concurso fotográfico, tivemos Salão Latino-Americano, nós tivemos Mostra da Diversidade, nós tivemos N, tivemos Feira do Livro, que foi uma Feira do Livro de 16 dias que a gente, pelas pessoas que trabalharam conosco, que tiveram, disse que foi a maior Feira do Livro de todos os tempos. Então, tudo isso, sendo a prima pobre, sem dinheiro, a gente consegue fazer e dar conta. Então, eu quero dizer que o comprometimento nosso com a cultura é tremendo, viu? Tremendo e a gente acha que Santa Maria merece, não é por pouco que ela tenha o título Cidade e Cultura, mas precisamos melhorar? Sim, nós temos muitos equipamentos que temos que melhorar. Precisamos fazer coisas diferentes? Precisamos, sim. Estamos buscando e estamos indo. Este ano é o primeiro ano, a gente aprende mais do que faz. O ano que vem, a gente, se Deus quiser, quer fazer mais do que continuar aprendendo, mas fazer mais. Secretária, um evento que ocorri em edições anteriores e que este ano acho que não vai ocorrer é o evento de balonismo. A Secretaria e a Prefeitura pensam em retomar a realização deste evento ou não? Bom, isso é uma decisão de governo. Nós ouvimos o nosso prefeito Jorge Pozumão falando sempre que o balonismo, ele não acha que é um recurso que se tem à disposição neste momento na cidade, pela crise que todas as cidades estão enfrentando e nós não somos diferentes das outras. Então, eu acredito que para esses primeiros anos aí não se pensa em balonismo. Então, mas eu não posso te responder uma coisa que é de competência do governo, do prefeito, né? Claro. Secretária, estamos chegando ao final desse programa, mas antes do término eu gostaria de fazer uma última pergunta. O que a senhora considera como cultura? O que é cultura para a senhora? Cultura é tudo o que nós fazemos. Claro que você tem cultura de formas diferentes, com pessoas diferentes, mas nós vemos de nossa constituição, o povo brasileiro, veio constituído de várias origens, de várias regiões da Europa, da Ásia. Então, cada um desses povos que vieram para formar o nosso Brasil, eles já vieram com usos, costumes, com suas tradições, com as suas danças, com as suas músicas, com seus afazeres em si do dia a dia. E isso é cultura. Isso é cultural. Então, tudo o que nós fazemos, todas as áreas que nós passamos, até no momento que eu tiro papel da bala, põe a bala na boca, e se eu pegar aquela bala e jogar no chão ou jogar no lixo, isso é cultural. Então, a gente tem que entender a cultura como uma das formas mais amplas e que de todas... Por isso que a cultura não pode ficar só no centro de Santa Maria ou só na periferia. Cultura é para todos de Santa Maria, porque nós somos cultura na hora que a gente sai, até o jeito da pasta de dente, até a pasta de dente que tu escolhe, até a escova que tu escolhe, até o tipo de café que tu toma, isso é cultural. E é uma política pública que dialoga com as demais, né? E tem que ser entendida dessa forma também. De qualquer forma, tu, qualquer área da cidade, dialoga com a cultura. Está certo, secretária. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer primeiramente a secretária Marta Zanella, que compartilhou conosco este programa. Agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você que ficou conosco até este momento. Muito obrigado e até a próxima semana. Agradecer a todos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma